Opa, bate e volta, é o chamado King Kong, meu amigo, a Ruda. E olha só que música linda, tocando nesse momento, aqui no pátio do Muflado da Tiradentes. Olha assim, arrepiado, olha só, isso é tão tristinho. E é nesse clima que nós esperamos que você venha até o pátio aqui, no Muflado da Tiradentes, trazendo essa alegria, esse amor, esse carinho no seu coração. Venha fazer a sua atuação, não traga lixo nem luxo, traga carinho. Olha, são várias pessoas aqui que já trouxeram, fizeram a sua parte e, neste momento, estão aproveitando tanto essa música maravilhosa, como também outros projetos que o Dia da Bondade faz e traz pra você. É uma festa maravilhosa, são 24 anos trazendo emoção, trazendo sucesso pra você. Olha, por que o sucesso? Porque você, vindo pra cá, você sai com o seu coração aberto, porque fez a sua parte, você doou o seu coração, doou aquilo que você, muitas vezes, está lá, jogado no canto, no guarda-roupa, sem ter a utilidade necessária. Mas aqui, no pátio do Muflado da Tiradentes, esse cobertor, esse agasalho, com certeza vai aquecer o coração. E é esse o nosso objetivo. Nesses 24 anos, somente alegria, temos trazido pra todas as pessoas, mas é claro, evidentemente, com a sua participação. E é por isso que eu chamo a minha queridinha, a menina do tempo, ela que fala bonito, ela que vai pra todo canto. Não falei hoje de manhã? Ela tá lá em Cambé. Grande abraço, minha amiga Cátolin. Fala aí de Cambé, Cátolin. De volta aqui da cidade de Cambé, Avenida Carlos Sáuádia, em frente ao Mufato. Gente, agora nós estamos em cima do trio elétrico, só assim pra me sentir alta mesmo, né? E vou mostrar pra vocês o tanto de gente que tem nessa festa. Mostra aqui, Macedo. Olha a quantidade de famílias, amigos, crianças, adultos, aproveitando esse dia da bondade, dia de se relacionar, dia de solidariedade. E aqui embaixo, olha, o pessoal tá fazendo passinho dos anos 80. Pra ser bem sincera, isso aqui pra mim, eu só vejo, porque eu não vivi essa época não, viu? Aqui tem pouca idade, mas eu vou conversar com quem sabe bem disso aqui, olha só. Ô, Vermelho, eu tô vendo o pessoal dançar aqui, eu não vivi nessa época não, Vermelho. Mas você sabe bem, né? Isso aqui era bom, né? Era bom demais. Aqui, hoje tá vindo aqui mais de 15 grupos de dança. Pessoal que viveu a década de 80, principalmente, tem jovens no meio que são os filhos da galera da época. O pessoal tinha muito disso, de fazer concurso de dança, coreografias. Era a famosa dança de rua, a dança do passinho. E hoje eles se reúnem pra esse tipo de apresentação aí. É uma delícia isso aqui, o ritmo é muito gostoso, né? Pra curtir esse dia. E tem mais gente que sabe muito bem o que que é isso. Ô, Lu, vem cá, deixa eu perguntar pra você. Você é toda linda, sempre muito bem arrumada. Você conheceu também essa época aí, anos 80, esses passinhos aí? Fala pra gente. Bom, Cato, o negócio é o seguinte, tá eu, Júlio Sodré, a Kelly Lopes, tá todo mundo dançando aqui. É só eu mesmo que não conheço, gente? É porque eu acho que você é muito jovem, cara. Olha aqui a situação da pessoa. Por isso que eu falo que o Dia da Bondade é uma grande festa, ó. Júlio Sodré, com 2 metros de altura. Direto do Tarobá Esporte para os anos 80. Dançando os anos 80. Sensacional, você tá gostando dessa festa? Tá gostando? Se eu tô o quê? Tá gostando dessa festa? Menina, é a festa da solidariedade, né? Então, assim, vem o pessoal trazendo os mantimentos donativos e ainda se divertindo desse jeito. Ah, cara, não tem preço, né? Não tem, não tem porquê não vir, não tem porquê não participar. Exatamente, então, ó, você que tá em casa, faz uma limpa no seu guarda-roupa, que ainda dá tempo de trazer roupas masculinas, femininas, roupas infantis, calçados e alimentos não perecíveis. Esse Dia da Bondade é uma vez por ano e ajuda 200 instituições assistidas pelo Provobardo. A gente tá esperando vocês, tá bom? Com certeza. Passa aqui porque a gente vai até às 5 horas da tarde e tem mais. Depois dos grupos de dança, gente, tem shows, sertanejo, como já vem desde o início da tarde de hoje. Vamos conversar com o que você chama. João Alisson e Adriano, o nome da nossa dupla. Vocês estão vindo participar? É a primeira vez, vocês estão no Dia da Bondade? Já faz um tempão já que estamos participando dessa festa maravilhosa, né? Eu, Adriano, pra nós é muito importante estar aqui e ajudando e vamos animar esse povo, né? Isso aqui também é bondade, né? Cantar, ver o pessoal junto. Agora me fala, o que vocês vão cantar? Hoje, na verdade, a gente tá lançando uma música nova junto com o Bruno e Barreto, né? A gente vai lançar uma música muito boa hoje pra vocês, de primeira mão, aqui. Né, Adriano? A música chama Viúva Negra. Dá pra dar um trechinho? Dá pra dar um trechinho. Vai lá, vai lá. Sensacional! Palmas pra vocês! Muito obrigada, gente! E esse pessoal aqui embaixo vai aproveitar tudo isso daí. Show sertanejo até às 20 horas da tarde. Vem, faça a sua doação. Avenida Carlos Saoad, aqui na entrada da cidade de Cambé. Roupas, agasalhos, calçados, cobertores, alimentos não perecíveis. O pessoal tá recebendo, separando e levando pra 20 entidades que precisam de você aqui na cidade de Cambé. Tudo isso já tá sendo levado. A gente já tá batendo a meta do ano passado. É com muita alegria que eu te peço. Vem pra cá, participa com a gente. Essa peça tá maravilhosa. Assim como lá em Londrina. Eu volto com vocês. Beijo! É, nós estamos aqui com o pessoal do Tiro de Guerra. Olha só. Trabalho a todo vapor. Olha que legal o trabalho em equipe deles. O pessoal fez a separação ali das roupas, como a gente mostrou no link anterior. E aí depois eles separaram entre masculino, feminino. Esse aqui é um monte de roupas femininas. E olha que bacana. A união faz a força, não faz? Ninguém carrega um fardo de roupa por muito tempo sozinho. Cada um faz apenas um movimento. E olha que bacana. Isso faz a diferença. E o nosso desejo é ver esse monte gigantesco aqui. E olha que bacana. Atrás de mim, eu já tô vendo aqui um carro que eu estou impressionado. Eu não agendei entrevista com esse pessoal aqui. Eu queria saber o que tá acontecendo aqui. Por que esse carro tá cheio de roupas? Aqui tá acontecendo o dia da bondade. Mas aqui, aqui nesse carro aqui, vocês estão levando pra onde? Aqui tá levando já pra entidade, Associação de Mulheres Unidas. Que legal. Então a separação já tá sendo feita hoje e já vai levar hoje pra lá mesmo. Já vai hoje pra lá mesmo. Como que funciona essa associação? Essa associação, ela acontece já faz sete anos que eu trabalho, que eu faço trabalho social. Eu já recebo doações do CEASA em alimentos e a gente distribui lá no Cristal 2. E como que vocês identificam as famílias que precisam dessa doação? A gente já tem o cadastro dessas famílias. Tem muita gente precisando ainda na região de Londrina? Gente, muitas. Principalmente a sua vela lá tem um assentamento lá de bairro do Cristal. Então a gente vai tá distribuindo lá. Pelo que você conhece da convivência lá, qual que é a maior necessidade? Por exemplo, de peças de roupas. Qual que é a maior necessidade hoje? Lá mais é crianças e pessoas idosas e com deficiências. Todos os tipos de roupas? Todo tipo de roupa. E a parte de alimentação? É muito bem-vinda. Agora há pouco a gente falou dos alimentos também, né? Sim. Faz a diferença? Faz, com certeza. Tem muita gente que passa necessidade em Londrina. Muito bem. Agora deixa eu ver, esse aqui é o motorista desse super carro? O senhor é o motorista do carro? Isso. Esse carro aí tá saindo daqui pesado. Tô vendo a roda quase encostada ali. Mas é um peso no carro, mas é a alma muito leve, é ou não é? Com certeza, né? Tem muita gente que necessita disso aí, né? Então a gente faz de coração isso aí, porque muita gente precisa, né? Você acha que faz a diferença as pessoas saírem da casa dela com o pouquinho que elas podem doar? Faz a diferença grande na vida das pessoas que estão lá do outro lado? Ah, com certeza, rapaz. Vixe. É, tem muita gente necessitada, né? Ainda mais que esse inverno. Muito bem. E essas entregas vão ser feitas agora, então? Vai ser feita hoje. Muito bem. Muito bem. Olha só, gente. Em tempo real. Isso aqui é televisão ao vivo. Nosso evento tá acontecendo agora aqui no Super Mufato da Avenida Tiradentes. As doações já foram separadas, o que já chegou até agora. Os carros já estão indo levar pras entidades que foram selecionadas com muito carinho, tudo com muita seriedade, com muita transparência. Nós vimos ali falando do cadastro, as pessoas são cadastradas, as pessoas são conhecidas e realmente elas precisam. Gente, esse é um trabalho muito sério, já de décadas realizado pela TV Tarobá. Você tem uma roupa aí que você pode separar? Faz isso agora. E traga aqui no Super Mufato da Avenida Tiradentes. E agora eu quero saber onde é que está o meu amigo Evandro Ribeiro. Opa, Rafael. Você não viu que eu fiquei mais bonito, rapaz do céu? Agora eu fiquei mais bonito. Também, olha só. Ao lado da Juju, a minha amiga Juliana Lucília. Estou passando os microfones para ela da TV Tarobá. Ela que vai continuar o trabalho aqui, mas eu fico aqui já desejando a você uma boa tarde e convidando você mais uma vez para vir aqui até o pátio aqui do Bufato da Tiradentes fazer a sua parte. Não traga lixo nem luxo. Traga carinho. Um grande abraço. Obrigado pelo prestígio. Um abraço a todos. Fique com a Ju em boa companhia. E eu vou embora, mas eu volto amanhã. Sete horas com o Diogão. Ju, é com você, minha amiguinha. Valeu, Evandro. Aqui a gente compartilha tudo, né? O microfone. Esse é o dia da bondade que a gente faz especialmente para você. Evandro, obrigada. Valeu. Você pode enroscar aqui para mim? Um beijo. Você pode enroscar ali atrás para mim? Está vendo, gente? Isso que é solidariedade. Isso faz parte da nossa equipe. É um dia dedicado exclusivamente para você aqui no Super Mufato da Avenida Tiradentes. Evandro, um beijo. Obrigada. Gente, primeiro, boa tarde. Estou chegando agora. Estava trabalhando de manhã no Jornal Tarouba, a primeira edição. Estou chegando agora para fazer parte dessa festa aqui com vocês. E como está bonito. Como está gostoso. Está assim, lotado. E a gente está esperando você, é claro, para esse dia. Faz assim. Vamos convidar uma coisa? Você traz a sua doação. Firma esse compromisso comigo. Você traz a sua doação para cá e ainda aproveita e se diverte. Tem atividade para as crianças, tem música, tem pipoca, tem algodão doce. E o clima está gostoso. Olha, já até arregacei a manga aqui porque já esquentou. Eu estou em frente. Se vocês conseguem ver aqui atrás, eu estou exatamente na frente do ônibus do Tubarão, do Londrina Esporte Clube, que é uma atração hoje também aqui no Dia da Bondade. Esse ônibus aqui, pessoal, o Lec usa, geralmente os jogadores do Lec, né? Eles usam para fazer as partidas aqui dentro do Paraná. Claro, porque agora é campanha no ato brasileiro, é Série B. Lógico, pessoal, viagem de avião. Até porque senão não dá tempo de chegar para os jogos. Mas esse é um ônibus, é o transporte que os jogadores do Londrina usam. E eu vou convidar vocês para entrar. Será que a gente consegue entrar? Dá uma olhadinha. Vem aqui comigo. Desculpa aí ficar um pouquinho de costas, viu, gente? Mas eu quero mostrar para vocês, porque é bem bacana. Vem cá, Dirceu. Vem cá, Didi. Vem comigo. Consegue entrar aqui um pouquinho? Vamos entrar. Vem cá. Oi, oi, oi. Tudo bem, criançada? Esse ônibus, gente, acaba despertando bastante a curiosidade das crianças, principalmente. É um ônibus bem confortável, gente. Vem cá. Vem aqui comigo. Oi, tudo bem? Como é que é o teu nome? Rafael. Rafael. Gostou do ônibus, Rafael? Uhum. O que você achou? Legal. É? Você sabia que são os jogadores do Londrina que usam esse ônibus? Eu sabia. É? O meu primo é daqui. Ah, o seu primo é daqui? Sim. Que gostoso, Rafael. E você está gostando do dia da bondade, Rafael? Bastante. Gente, então esse é o ônibus aqui do Londrina Esporte Clube. Um grande parceiro nosso também. Oi, oi, oi. Tudo bem com vocês? Como é que é o teu nome? Alisson. Alisson. E a? Giuliana. Giuliana. Ai, que lindo o seu nome. Muito parecido com o meu, viu? Boa escolha da chamãe. Mas olha, gente, esse é um dia... Obrigada, meu amor. Mas o Londrina Esporte Clube também está nessa parceria com a gente. Gente, esse é um ônibus lindo que a equipe costuma usar. Hoje o Londrina, inclusive, está fazendo o treino. Exatamente hoje, nesse feriadão, o Londrina está treinando, está treinando de olho no jogo de sábado contra o CRB na casa do adversário. E é claro, né? Não dá pra parar, né, gente? Assim como a gente está trabalhando, o Londrina também está trabalhando. Vamos circular por aí? Será que a gente consegue circular um pouco por aqui? Vamos andar? Gente, tem bastante gente chegando agora. Não deixe de participar desse Dia da Bondade. Um dia feito exclusivamente pra vocês. O pessoal aqui do Tiro de Guerra está chegando. As meninas... Olha que lindas as meninas aqui. Vamos aproveitar e bater um papo aqui com o pessoal? Oi, boa tarde. Tudo bem? Vamos conversar aqui comigo? Vem cá, que linda você. Como que é seu nome? Bruna. Prazer. Bruna, meu nome é Giuliana. Você está gostando do Dia da Bondade? Já trouxe a sua doação? Já trouxe. O que você trouxe pra cá? Eu não lembro. Acho que eu trouxe um quilo de arroz. Não sei. Dois, sei lá. Bruna, você tem quantos anos? Eu tenho 14. Quantos anos você tem? 14. Tem 14 anos. Fala pro pessoal de casa. Porque, ó, nós vamos aqui até mais ou menos umas 5, 6 horas da tarde. Convida quem está em casa. Convida quem está em casa. Pra vir fazer sua doação também. Gente, veio. Muito bom. Tô aproveitando pra caramba. Muito legal. Vem fazer sua doação. É importante, né, Bruna? Ajudar quem precisa. Não pensar só na gente. Verdade. Obrigada e parabéns pela sua atitude, tá bom? Obrigada. É isso aí, gente. Todo mundo participando, desde crianças, adolescente, as pessoas mais velhas. Isso é o Dia da Bondade, meu presentinho. Mas esse é o Dia da Bondade, feito exclusivamente pra você. Agora eu vou chamar meu companheiro, meu amigo, muito, muito, muito querido, Rafael Arruda. Oi, Rafa. Onde você está? Oi, Ju. Eu estou aqui do ladinho do palco. E olha só, eu estou aqui com o seu Nelson. Olha que bacana. O seu Nelson está segurando uma caixa de leite. O senhor estava contando pra mim. O senhor estava assistindo a programação da Tarouba. Quem estava lá? Estava o Sidney e você. Na hora que entraram no ar, eu estava assistindo. Bacana. E aí o senhor se sentiu tocado e veio aqui fazer sua contribuição, é isso? É, porque muita gente traz a roupa, né? Então eu vi a chefe do Provopar pedindo leite, que o leite era o mais importante, né? Aí eu estava cobrando umas coisas pra mim e achei interessante comprar uma caixa de leite pra doar. Que bonito. E o que o senhor acha desse evento que a Tarouba organiza tantos anos aqui no Paraná, não só em Londrina? Acho que deveria ser duas vezes por ano, em vez de ser uma vez só, né? Porque muita gente precisa, não é mesmo? Muito bem. Seu Nelson, eu quero agradecer em nome de toda a TV Tarouba, em nome de todos os voluntários, essa atitude que o senhor teve. Sair lá da casa do senhor, comprar o leite e fazer a sua doação. Vou indicar pro senhor onde que é o caminho, naquela tenda branca, onde o senhor pode fazer a sua doação. Muito obrigado e que Deus abençoe o senhor. Ok, eu que agradeço. Muito bem, obrigado. Seu Nelson vai lá fazer a doação. Quero bater um papo rapidinho aqui com o Fábio, meu amigo apresentador aqui. Olha só. Você já conhecia o Dia da Bondade olhando como um apresentador ou não? Primeiro ano que eu tô participando, maravilhoso, sem palavras, não tem nem o que falar. É um sentimento inexplicável. Você vê na cara das pessoas o sentimento de bondade, o sentimento de carinho, eles trazendo com o coração, fazendo a doação com o coração. Isso aí não tem preço. Você tá no meio do pessoal, tudo participando, todo mundo se ajudando. Gente, vem pra cá. É inexplicável o sentimento de gratidão que a gente tem com todo mundo que participa desse evento. É maravilhoso. Muita gente fala que o brasileiro tem muitos defeitos, mas uma qualidade que o brasileiro tem é o amor ao próximo. E esse evento mostra isso, né? Mostra exatamente isso, é só olhar. Você vê o seu Nelson, né, que tava aqui agora, trazendo a caixinha. Outra pessoa vai e entra dentro do mercado e quer doar também, quer participar. É o mínimo. Outro traz um litro de leite, mas é o mesmo sentimento do cara trazer um caminhão. É maravilhoso, não tem explicação, gente. É inexplicável. Vale a pena, vem pra cá, traga sua contribuição. Venha participar dessa festa linda, maravilhosa que a Taralba faz todo ano aqui com a Rede Mufata. É inexplicável. É show de bola. Muito bem. Obrigado, Fábio, sempre nas manhãs da TV Tarobá. E olha só, eu vou encerrando a minha participação aqui agora. Vou chamar minha amiga. Mas eu quero dizer pra vocês o seguinte. Não deixem de fazer a sua doação porque a gente vai continuar aqui até o comecinho da noite. Ju, é com você, minha amiga, pra encerrar este momento. Rafa, valeu. Valeu pela parceria. A gente continua aqui no Super Mufato da Avenida Tiradentes, sempre fazendo esse convite pra você, porque ainda dá tempo de você participar. Vem pra cá com a gente, traz a sua doação. Não esquece, tá? Não esquece de ajudar as pessoas que mais precisam, as famílias carentes e ainda aproveita as atividades. Na sequência, você fica com o Brasil Urgente e a qualquer momento a gente volta com mais informações aqui do Super Mufato da Avenida Tiradentes. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.